Aí estamos em frente aqui a cabana do pescador Aqui na divisa aqui, Mongaguá Com praia grande Acabamos de sair aqui, ó Na beira da praia A gente tava lá no barco e vimos um cação anequinho Tá vivo ainda Tá vivo, ó Tem quase um metro e vinte Um metro e dez, por aí Aí, ó o tamanho do bicho Opa, tá vivo, cuidado Vai de novo, levanta ele pra ver Tá vivo Pesado, hein E é bicudão, mano É o anequinho, pode ver que ele é meio azulado Não é proibida essa espécie, a catucura Não dá pra levantar não, velho E também saiu hoje aqui, ó Pesado, hein Pode levantar pelo rabo, hein